Salve, salve rapaziada, estamos aí com o Hyundai Creta, esse daqui é aquele PCD 2020, só que já foi colocado o farol de milha já, foi colocado o jogo de roda também, original, é isso aí, já com parafusante furto, é isso aí, esse kit farol de milha, ele é aquele com DRL, muito bonito, ó, vou ligar o pisca-alheira para vocês verem, liguei, olha aqui que bonito rapaziada, você dá a seta, ele já apaga o branquinho e já liga o laranja, ó, que legal, bonito né, ficou bem elegante, é isso aí, esse carro está filmado no meio para trás G5, aqui o G20 e aqui o 35, é isso aí, você pode ver que está bem clarinho, ficou bem bonito, ó, ele está todo no LED, show de bola, aqui também, ó, foi colocado o multimídia S300+, Esse daqui é show de bola, ele não é da marca Winca, ele é marca S300+, o que é da Winca é o S200, inclusive, ó, ele é Android, do bonitinho, ó, muda só o modelo mesmo, mas é o mesmo multimídia, certo rapaziada, tecnologia mesmo, ó, comandando o volante, ó, funcionando bonito, ó, aumentando, vou abaixar agora, Vou jogar para o multimídio, ó, ele já abaixa o volume completo, câmera de ré, ó, engatou a ré, já acende perfeitamente, ó, é isso aí, engatou qualquer outra marcha, ele já sai da ré. O carro está apenas com 362 km, está zerado, né, show de bola. Aqui foi colocado um aerofólio também, na cor Black Piano, o aerofólio original é esse aqui, que está em branco ainda, e esse é um diferente, colocado. Hoje nele, ó, a gente vai tirar esse aerofólio, vai fazer aqui Black Piano, depois vai colocar o aerofólio de novo, vai fazer inteiro aqui Black Piano, as colunas laterais, né, no caso aqui, até aqui, ó, até essa linha bonitinha, ó, até essa linha vai fazer Black Piano, E os retrovisores também. O retrovisor é branco, vai fazer Black Piano. Esse carro já tem aqui também, os frisos laterais, ó, geralmente o PCD não vem friso lateral, mas foi colocado aqui na loja. Os parafusos antifurtos, ó, todos normais, menos esse daqui, que é o antifurto. Essa é a traseira dele, ficou bem elegante na estética com esse aerofólio, ó, muito bonito, é isso aí. O carro ficou show de bola. Então, se vocês quiserem acompanhar no canal aí, vai ter bastante creta lá, certo, rapaziada? Tamo junto, quem vim pelo vídeo é 5% de desconto. Quando tiver pronto, eu vou fazer um vídeo dele pra vocês verem como ficou o resultado. É nóis! Três! Três!